Música de introdução 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 colocar no pacífico e terminar de aqui decorar ela e quando eu terminar eu bom galera voltei aqui já decorei tudo e inclusive adicionei mais três que é o game mod aquele que eu tinha errado ali meio feio a dificuldade é na sobrevivência o criativo e espectador então vamos ver desde o início tudo que nós aprendeu o primeiro comando que eu fiz foi o da chuva de liga e desliga não foi o primeiro mas tá bom o outro é o clear de limpar o inventário que some tudo no inventário o um é noite o outro é dia aí vem a dificuldade pacífico e fácil pode ser qualquer outra dificuldade vou deixar todos como na descrição aí vem esse aqui que eu adicionei que realmente funciona é comando sobrevivência para virar sobrevivente não saber nem se vai virar criativo então tá aqui ó um criativo tô com coração posso ficar com fome o outro é criativo aí vai voltar no criativo não tô sem coração já posso voar de novo e posso cantar qualquer item no meu inventário e o outro é o espectador cuidado com esse modo espectador que você pôr esse aqui é o game mod 3 agora na 1.12.2 pra cima se você entrar nesse modo espectador você poderá atravessar blocos portanto não poderá acionar nem alavancas e nem acionar as placas de pressão então como é que eu saio do modo espectador você vai ter que abrir seu chat se você tem com permissão no chat vai escrever barra game mod 1 de novo aí você volta no criativo se for no sobrevivência barra game mod 0 então lembrando de tudo esses blocos esses blocos de comando aqui só pode ser ter colocado os comandos se tiver no criativo então é isso galera espero que você tenha gostado e a gente ajudado bastante e esse vídeo aqui está patrocinando aqui patrocinando agora foi foda eu estou divulgando dois canais eu estou divulgando do luiz terrader e do vinicius que é pouco br vou deixar todos os canais aqui na descrição e também galera eu eu também comprei uma filmadora agora eu vou tentar gravar vídeos com a filmadora mostrando tudo o meu rosto não será que eu mostro meu rosto não saber a meta de lá que dá nesse vídeo aqui eu vou gravar com o rosto junto beleza então é isso galera espero que tenha gostado valeu e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto